Olá, olá, boa noite. Hoje nós teremos uma conversa sobre cinemas africanos, uma conversa super interessante, uma grande oportunidade de aprender uma coisa aí que a gente não costuma ouvir falar muito, né? E vamos conversar com Marcelo Ribeiro, ele é professor e pesquisador da UFBA. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ótimo, como tá a vida? Quanto tempo? Pois é, faz tempo que a gente não se vê, a vida a gente tá levando dentro dessa medida tão estrita do possível, que é tudo que tá acontecendo, né? A gente usa muito essa expressão, na medida do possível, essa medida tá bem pequenininha agora, mas a gente tá tentando. Fazendo o que pode, né? É isso aí. Então, Marcelo, se apresente pelas pessoas, fala um pouco sobre o seu processo formativo até chegar aí a seu interesse pelos cinemas africanos. Certo, bom, então, enfim, né? Vou repetir o nome, Marcelo Ribeiro, tá aí no perfil, né? Acho que você já falou, mas enfim, sou Marcelo Ribeiro, eu sou atualmente professor, né? Da Universidade Federal da Bahia e um dos meus interesses de ensino, pesquisa, né? E em alguma medida, acho que em algum momento vai ser também para atividades de extensão, é justamente esse trabalho com os cinemas africanos. mas isso vem de um movimento anterior, né? De um conjunto de experiências anteriores com isso, com esse tema, com esse universo, né? Que remonta ao período do meu, até da graduação, eu diria, né? O primeiro contato foi quando eu tava fazendo a graduação em Ciências Sociais na Universidade de Brasília, lá pelos idos de 2001, 2002, quando, enfim, 2003, por aí, foi o momento em que eu, pela primeira vez, né? Entrei em contato com esse universo. E aí, bom, foi uma descoberta por vários motivos, mas eu acho que o principal motivo que eu acho que é interessante falar aqui, foi relativo a uma aproximação, né? Digamos assim, que eu fiz em relação a esse universo, que eu acho que é uma aproximação muito comum, né? Entre as pessoas, que é de chegar nesse universo vindo a partir de representações da África que circulam mais amplamente e que foram construídas fora da África, né? Ou a partir de fora, mesmo que cheguem a entrar, né? No continente, são um olhar estrangeiro, vamos dizer assim, né? E acho que foi um pouco pra lidar com o meu próprio olhar estrangeiro que eu entrei, né? Um pouco em contato e fui buscar, enfim, que me despertou também um fascínio, um interesse apaixonado até, eu diria. E é isso, né? Assim, aí, a partir daí, as coisas foram fluindo de uma maneira muito pouco linear e muito pouco sistemática, né? Estudei um pouco de cinema africano a cada momento que eu podia, mas nunca foi um objeto central de nenhum tipo de pesquisa ou de, enfim, algo mais profundo. E aí, isso seguiu até hoje, né? No mestrado, por exemplo, eu estava sempre estudando alguma questão próxima, mas não eram os próprios cinemas africanos ali, né? Então, no mestrado eu estava estudando as representações da África nos filmes do Tarzan, né? Que, enfim, não tem nada mais colonialista e estrangeiro à África do que esse imaginário, né? E no doutorado, mais uma vez estudando outra coisa, passei ali, né? Pelos cinemas africanos. Isso tem continuado até hoje, eu já ministrei um semestre de aula na UFBA sobre esse assunto e estou agora com uma outra disciplina, estava, né? Antes da suspensão aí das atividades por causa da pandemia, estava com uma outra disciplina sobre esse assunto. Enfim, e aí eu acho que, resumindo rapidamente, antes da gente ir adiante na conversa, só que eu acho que é muito importante frisar isso, né? De onde vem esse meu olhar, que é, afinal de contas, o olhar de uma pessoa estrangeira também à África, de um brasileiro branco, né? Que ocupa uma posição muito singular, portanto, para olhar para esse universo, né? E esse olhar veio justamente do interesse que esse universo me despertou, mas de um interesse também em confrontar um certo legado de imaginário sobre a África, do qual eu, de alguma maneira, participava, né? Um imaginário que eu consumia ou que eu estudava criticamente, como no caso dos filmes do Tarzan, que eu nunca consumi prazerosamente, né? Sempre achei muito ruim, mas decidi estudar por conta dessa... disso que me intrigava, né? Por que que era importante imaginar a África naquele momento, né, da história? Enfim, e aí os cinemas africanos se tornam uma ocasião pra mergulhar naquilo que esse imaginário dominante recusa, que é a multiplicidade da África, né? Imensa e incomensurável. O Leandro Coutinho tá aqui te dando um salve, chamando de doutor Martello, que é uma fala também que eu já te chamei algumas vezes. É, eu acho que é divertido. E ele fala, destaca a importância de falar sobre a arte africana nesse contexto contemporâneo. Eu queria aproveitar essa fala dele pra te perguntar por que que você acha que é importante a gente discutir e assistir aos filmes produzidos por diretores e diretoras africanas? Principalmente nesse nosso contexto. Certo. Bom, vamos lá. Difícil? Muita coisa pra falar. Primeiro, né, enfim, mandar aí meus ois pra quem tá assistindo. Legal demais. Eu vi brevemente aqui, enfim, não tô me situando muito bem na interface, mas vi um pouco o Leandro. Janaína Oliveira tá acompanhando aí. Acho importante citar a Janaína porque a Janaína é uma das grandes referências sobre cinema africano, sobre cinema negro, né? Tem um trabalho incrível no Centro Afro-Carioca de Cinema Negro, Osmo Bubu. Tem um trabalho incrível no Ficine, que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro, né? Assim, já fazendo uma recomendação também. Eu acho que vale a pena entrar em contato com esse universo, né? Enfim, né? Saúdo todo mundo aí. Só queria destacar a Janaína, que era uma pessoa que eu tava pensando em citar, enfim, aproveitando esse momento e responder aí já a pergunta, enfim. Sim. Eu vou aproveitar e saudar também. Tem alguns ex-alunos aqui, o Adrian, o Douglas e o Pedro Lucena. Muito obrigado por estarem aqui. E a Caju também. Oi, Caju. Saudade. Sim. Bom, então, né? Assim, por que que é importante? Eu acho que são vários os motivos, né? Assim, é claro que tudo isso depende de uma série de circunstâncias anteriores, né? Mas eu acho que se for pra tentar identificar um motivo, eu diria que um dos principais, pelo menos, é a importância de diversificar o nosso repertório de contato com o cinema e o audiovisual e de confrontar um certo legado eurocêntrico, bastante colonialista e racista que continua muito presente no modo como a gente consome cinema e audiovisual hoje, né? Assim, se você, se a gente circula um pouco nos acervos dessas grandes plataformas de streaming, né? E em contextos desse tipo, ou se a gente olha para as programações de salas de cinema, né? Quando elas existiam e funcionavam ainda, o que a gente via era certamente muito pouco ou quase nada vindo de um contexto como o contexto africano, né? Na sua diversidade. Eu acho que há um interesse aí, né? Em descobrir um universo novo, sair um pouco daquilo que é comum e usual e tentar deslocar um pouco, né? O nosso olhar a partir de um contato com esse outro universo. Enfim, né? No contexto atual especificamente, eu acho que isso também é parte de um processo crucial, né? De expansão de horizontes imaginativos, vamos dizer assim, né? Acho que isso tem a ver não só entrar em contato com cinemas africanos, tem a ver não apenas com rever o modo como a gente imagina o que é a África na sua diversidade, né? Mas tem a ver também com rever e repensar o modo como a gente imagina o mundo de um modo geral, não apenas a África, né? Não se trata apenas de entrar em contato com a África na sua diversidade, mas a partir disso também rever o nosso próprio lugar e o olhar que a gente lança para o mundo, né? Acho que eu iria por aí. Então, já vamos começar a adentrar a sua lista de cinco filmes. O primeiro filme que você elencou para a gente discutir foi o Afrique Chussène, de 1955. ele é de alguns diretores, né? Do Vieira, né? Isso. Exatamente. Polan, Sumanu, Vieira, Mamadou Sarr, Jacques Melokane e Robert Caristan. São os quatro, né? Geralmente identificados como realizadores desse filme. E, enfim, você ia fazer alguma pergunta ou já vou falando? Não. Eu queria saber por que você destacou esse filme, né? O que ele representa para a filmografia africana, de modo geral? A nacionalidade dos realizadores, o contexto em que ele foi produzido? Certo, vamos lá. É, enfim, acho que é isso. Essas informações têm a ver com o motivo pelo qual eu escolhi, né? Acho que eu escolhi porque esse é um filme muitas vezes citado como o primeiro filme do cinema africano. Acho que disso aí dá para dizer que não é bem assim, né? Ainda mais se a gente usa uma categoria tão ampla, né? Africano. Tem muita coisa aí, né? Enfim, é importante também não lançar essas coisas dependendo do contexto. Dá para pensar de outras formas, né? E, num certo sentido, existem produções africanas muito anteriores. Mas o que esse filme, o marco que ele representa é porque ele é um primeiro exercício, né? Ou, enfim, ele tem essa força inaugural, né? De representar um dos primeiros momentos de confrontação de um imaginário sobre a África que vinha sendo construído sem a participação direta de africanos como os construtores desse imaginário, né? Então, enfim, estou tentando falar em termos bem gerais, mas o ponto é, esse grupo, né, desses vários africanos aí que eu citei, né? Enfim, se encontra na França, em Paris, eles estão lá estudando e eles formam dentro de uma importante instituição francesa da área de cinema que hoje se chama FEMIS, né? Mas na época se chamava IDEC, que é o Instituto de Altos Estudos Cinematográficos em francês, né? E aí o IDEC foi o lugar em que esse pessoal se encontrou. Eles não vinham todos do mesmo lugar, eles se conhecem nessa experiência metropolitana, né? Exilados, num certo sentido, na metrópole, ou desterrados, né? Talvez a gente possa falar nesses termos. E lá eles vão, como estudantes de cinema, formar o que eles chamaram de Grupo Africano do Cinema. Tá lá nos créditos do filme, né? Se todo mundo, se o pessoal que tá assistindo quiser ver, dá pra ver se o filme tá no YouTube, né? Eu divulguei o link também e tal. E, enfim, o Grupo Africano do Cinema vai, então, fazer uma coisa nesse filme que é muito importante pra entender o surgimento dos cinemas africanos de um modo geral. Que é assumir o lugar de quem tá pensando e criando o filme, né? Enunciando o discurso fílmico, vamos dizer assim, né? E assumir esse lugar reivindicando um direito mesmo de olhar pro mundo, né? E de criar imagens e pensar sobre a sua própria condição. E isso é muito importante porque eles vão fazer esse filme num contexto em que, desde pelo menos a década de 30, né? Desde 34, pra ser mais preciso, existia um decreto na França que impunha o que qualquer imagem feita nos territórios coloniais franceses devia contar com a autorização do Estado, né? Então, havia, de fato, uma censura prévia, digamos assim, já estabelecida por conta do decreto que chamava Decreto Laval, que é o ministro que promulgou esse decreto lá em 34. Então, esse decreto continua vigente, né? Nos anos seguintes, e o que o Afrique Sursene vai fazer é confrontar pela primeira vez esse decreto, mas, enfim, essa era a intenção, né? Do grupo que faz o Afrique Sursene, era produzir as suas imagens nos seus países de origem, fazer esse filme, mas isso não dá certo, né? Eles estão fazendo esse filme na década de 50, num momento em que ainda não houve as independências da maior parte desses países, né? E, nesse contexto, eles não podem filmar nos seus territórios de origem, eles vão usar algumas imagens que eles pegam meio que emprestadas, vamos dizer assim, né? De outros realizadores. Especificamente, tem algumas imagens de um cara chamado René Voltier, que vão aparecer nesse filme. René Voltier é um grande cineasta político que lutou muito contra o colonialismo, né? E aí aparecem algumas imagens de um filme dele, de 1950, chamado África 50, que é um filme em que ele denuncia o colonialismo francês, né? Essas imagens reaparecem nesse filme de 55, África no Sena, ou sobre o Sena, e remetem a essa África distante desses estudantes, né? Que está distante deles porque eles estão no exílio metropolitano estudando de cinema. E, ao fazer esse filme, eles vão, então, num certo sentido, devolver o olhar. Eles vão olhar de volta para a Europa, para a França, para Paris, e confrontar esse universo aí, né? Enfim, então é um filme imbuído desse interesse em olhar de volta, e que vai fazer isso dentro das suas condições, né? Enfim, tentando pensar sobre a própria experiência desses estudantes em Paris, chamando a atenção para o fato de que Paris é uma espécie de lugar de encontro muito importante, né? Em algum momento do filme se usa a expressão de que Paris é a capital da África negra, né? Eles usam essa expressão. E isso está em jogo no próprio título do filme, né? O filme é, num certo sentido, uma busca dessa África lá no Sena, né? Em torno do Rio Sena, em Paris. Enfim, em linhas gerais, essa é a importância desse filme, né? Inverter o olhar e reclamar, então, essa comunidade africana, mesmo fora da África. E ele vai fazer isso de uma maneira muito interessante, também convocando para dentro do filme músicas que remetem à diáspora africana, mas diretamente nas Américas, né? Então tem alguns momentos do filme que essa diáspora americana, e, enfim, toda a luta, inclusive, né? Que está acontecendo nos Estados Unidos naquele momento, pelos direitos civis e políticos das pessoas negras, vai ser, de alguma maneira, parte do processo desse filme também. A Dânia fez uma pergunta aqui, que é se é uma obra pós-colonial e se ela pode situá-la dentro dos estudos pós-coloniais, apesar de ser uma discussão que ainda não fosse tão encopada nesse período. Certo. É, eu, enfim, eu acho que dá para relacionar, né, com a ideia de pós-colonial, mas é muito importante que a gente observe que, enfim, acho que o grande projeto, digamos assim, que está em jogo já num filme como esse, inclusive, mas que vai se intensificar como projeto também cinematográfico, né, nos anos seguintes, é um projeto, talvez anterior ao pós-colonial, que é um projeto de descolonização mesmo, né? Um projeto de luta anticolonial pelas independências, né? Isso vai reverberar nos filmes de um modo geral. Mas dá para fazer esse diálogo, enfim, existem vários sentidos em que essa relação com a ideia de pós-colonial tem algum sentido ali, né? Mas, de um modo geral, o que vai vir depois é que vai confirmar que, para usar uma frase de um grande estudioso sobre cinemas africanos, chamado Roy Armes, né, os cinemas africanos se tornam uma experiência pós-colonial, né? Ele usa essa frase, ele dá esse argumento justamente para enfatizar que só foi possível surgir um cinema efetivamente africano, quer dizer, feito por africanos e buscando uma audiência, um público africano, depois que os países africanos conquistam as suas independências. E isso só vai acontecer nos anos seguintes ao Afrique Sur Seme. Pode ser o caso do Lano Arde, ou não? Ainda não. Você acha que em Lano Arde e do Max Sembène, isso já está mais evidente? Essas discussões? É, acho que sim, né? A ideia de passar do Afrique Sur Seme para o Lano Arde, né, para, enfim, geralmente é chamado de A Garota Negra, o título desse filme em português, né? Enfim, alguns dizem A Negra D, também, que é uma tradução mais literal, né? Enfim, esse de passar de um filme, digamos assim, anterior às independências, que era o Afrique Sur Seme, para esse filme, que é posterior à independência do Senegal, que é o país dos Mante Sembène, né? Lá no Arde de 66, 11 anos depois do outro filme, era justamente chamar atenção para o que se opera, né, de um momento para o outro, que é, de fato, uma mudança, uma inflexão em que, na década de 60, há esse engajamento, que eu falei antes, né, do cinema dentro não apenas da luta anticolonial, mas, mais do que isso, dentro de projetos de reconstrução, vamos dizer assim, da vida coletiva nessas novas nações. E aí é muito interessante que o Osmante Sembène seja citado aí nesse contexto, porque ele é, muito frequentemente, considerado o grande pai, né, dos cinemas africanos, a figura paterna, digamos assim, né? Esse é um olhar limitador, no certo sentido, porque, enfim, a despeito da importância enorme que ele tem, tem mais outras pessoas, né, é claro, e esse é um olhar muito restrito ao contexto francófono, né, dos países que eram colônias, né, da França, nos momentos anteriores, mas, de todo modo, né, chamar o Osmante Sembène é lembrar dessa relevância, e um filme como esse mostra a persistência de um olhar muito crítico do Osmante Sembène a respeito das relações, né, que se estabelecem entre a França e a África, né? No momento posterior às independências, esse é um assunto crucial, porque as independências acontecem, né, depois da Guerra da Argélia e de toda a violência envolvida na Guerra da Argélia, né, os campos de concentração e toda a barbárie que a França produz, né, tentando impedir a independência da Argélia, ocorre um momento, né, a partir de 1958, aproximadamente, em que se negocia as independências de uma forma não beligerante, vamos dizer assim, mas essa negociação envolve que as elites africanas assumam, depois disso, né, um papel um pouco, enfim, alinhado aos interesses franceses, né, de modo geral, e é isso que vai configurar uma situação muitas vezes denunciada como uma situação de neocolonialismo, né, então, Osmante Sembène fazendo os filmes dele vai acabar lidando com isso também, né, lá no AD talvez aponte para isso, mas tem um outro filme dele que chama Hala, que é X-A-L-A, Xala, né, o nome, que é muito mais direto na confrontação disso, porque é um filme que parte de uma perspectiva absurdamente crítica em relação às elites africanas do pós-independência, né, e isso é muito importante no Hala, é um filme de 75 já, né, aí eu estou saltando mais uma década e até para depois do outro filme que eu tinha colocado na lista, mas acho que é interessante citar, porque é dos Osmante Sembène, enfim, é um filmaço também de crítica às elites locais. É, o Lano Ardeu, ele fala sobre uma questão que hoje, especialmente, né, a gente, no dia de hoje, infelizmente, a gente consegue fazer um paralelo aí com os noticiários, enfim, que faz um retrato da condição feminina a partir de uma situação tanto da estrangeiridade quanto da questão da cor de pele e da classe social a partir da trajetória dessa personagem, né. Vocês estão falando bobagem, né. E eu queria saber se você acha que ver esse filme ainda pode contribuir para a gente pensar e discutir essas questões, apesar de ele ter sido feito na década de 60. Sim, eu acho que sim. Inclusive, enfim, né, não foi de forma nenhuma intencional, né, essa relação com o noticiário. Acho que, enfim, quando eu sugeri esse filme para você, não tinha ocorrido essa notícia trágica da morte do Miguel, né, do assassinato, poderia dizer, né, do Miguel. Enfim, eu acho que é doloroso demais, né, assim, se referir a isso, e delicado, né, pra caramba de se referir a isso, mas acho que pensando no filme, né, dá para reconhecer a atualidade dessa discussão sobre as relações de classe e de raça que estão embutidas, né, nesse contexto do trabalho doméstico, né. O Lano Ardeia, justamente, é a história de uma garota negra, né, que é levada por um casal francês do Senegal para a França, onde ela vai, enfim, acreditando que ela vai viver um sonho, né, na metrópole, o sonho da civilização, o sonho de uma vida melhor, etc., acreditando como muita gente acredita, né, a migração não é um projeto individual, né, é uma questão coletiva também, até hoje, desde então e até hoje, e, acreditando em tudo isso, ela chega lá e ela é submetida, basicamente, a uma nova escravidão, né, e ela fica presa na casa desses dois, desse homem, dessa mulher que a levam para a França, enfim, né, e aí o filme desenrola a sua narrativa. Então, é hiper atual, né, ainda mais para um país como o Brasil, que tem que confrontar o seu legado racista e a persistência desse legado racista no trabalho doméstico é inequívoca, né, é inegável, e é um filme, o Lano Ardê, acho que imensamente forte no modo como ele aborda isso e reivindica essa, a confrontação, né, dessa questão. E ele é baseado numa notícia também, né, isso é importante de se citar. Existe uma notícia de jornal que o Usman Sembeni lê e é isso que o leva a elaborar o roteiro desse filme e a fazer a obra. E acho que a condição feminina também vai perpassar também o outro filme que você cita, que é o Zambizanga da Sarah Maldoró, até pelo fato de ser uma diretora, né, naquele contexto, e se hoje em dia ainda as mulheres enfrentam grande dificuldade para realizarem seus filmes, naquele contexto dela ela com certeza enfrentou resistências muito grandes. E é um filme que ele se baseia no livro do Luandino, né, se eu não me engano, ele é uma adaptação. Eu queria saber o que você destaca dessa visão da autora sobre as lutas anticoloniais em especial do país do que ela fala, né, da Angola, né, ela é angolana. Ela não é angolana, isso é um dos motivos para eu ter escolhido, inclusive, acho que é interessante, enfim, sua pergunta é super complexa de responder, justamente porque a própria Sarah Maldoró era uma personagem incrivelmente complexa. E, enfim, tem vários sentidos da escolha desse filme, tem o fato dela ser uma mulher, para evidenciar justamente que já existem mulheres cineastas nesse momento, né, que não é uma coisa recente, um assunto atual apenas, é um assunto de longuíssimo prazo, eu diria, né, a questão do lugar que as mulheres ocupam no cinema, no episódio, de modo geral, e também no contexto, nos contextos africanos. E Sarah Maldoró é uma personagem também incrivelmente complexa por conta do lugar que ela ocupa aí, como uma pioneira, vamos dizer assim, dos cinemas africanos, mas que é originária das Antilhas, né, e que se engaja na luta anticolonial do continente africano de uma maneira muito central, muito intensa. E esse é um dos filmes que ela faz nesse sentido. Antes dele, tem um filme que é quase que uma continuação, ou, enfim, uma... antes, né, do Samizanga, que se chama Monangambe, que é um curta, também baseado na literatura do Londino Vieira, enfim, está também nessa nessa relação com a Angola, né, e, enfim, Sarah Maldoró é essa figura que chama atenção para o fato de que os cinemas africanos são resultado e emergem, né, dentro de relações que atravessam as fronteiras. Acho que esse é um ponto importante de se dizer. isso já está no Afrique Sursene, né, que é um filme do exílio, que é um filme do encontro transnacional fora da África, etc., mas está no Samizanga. E no Samizanga isso é muito significativo porque nós temos essa mulher que é também uma vítima, né, do colonialismo francês, como originária das Antilhas, e como vítima do colonialismo, se engaja numa luta anticolonial no contexto africano, né, e no contexto angolano especificamente, né, do que vai virar Angola depois. Esse filme é feito antes da independência de Angola, né, a independência ocorre só em 75, o filme é de 72, e Sarah Maldoró está ali envolvida nessa luta desde anos antes, né, envolvida nessa luta que, enfim, que é uma luta pessoal e estética, ao mesmo tempo, né, enfim, ela tinha uma, ela se, ela é companheira do Mário de Andrade, que é uma figura importante em Angola, né, dessa luta anticolonial, e ela produz esses filmes, Monangambeio e Samizanga, né, entre outras obras, ela vai continuar produzindo depois, como parte desse engajamento, né, e aí a história do filme também é uma história que chama atenção para o lugar da mulher de uma maneira crucial. E, enfim, eu acho que é super interessante citar esse filme por vários desses motivos que eu já falei, pelo fato também de que Sarah Maldoró foi uma das vítimas de Covid-19, tendo falecido muito recentemente, agora, né, há pouco mais de um mês, dois meses, não lembro a data exata. Enfim, essa tragédia, né, é parte daquilo que a gente está vivendo agora, acho que também chama atenção para a atualidade desse legado. Enfim, eu acho que é um exemplo nessa linha, né, e dentro desse interesse no lugar dela, eu acho que também falar de Samizanga é falar de como a gente vê isso hoje, né, e aí eu acho que, enfim, um pouco da minha escolha veio também do fato de que recentemente esse filme foi objeto de uma conversa incrível, promovido por um outro projeto que eu recomendo que as pessoas acompanhem para saber mais sobre cinemas africanos, né, assim como o Ficine e o trabalho da Janaína Oliveira que eu citei no início, né, eu sugiro que seja acompanhado o que está sendo feito pela mostra de cinemas africanos, tem no Facebook, tem no site, etc., enfim, em que especificamente agora, né, a mostra de cinemas africanos é um evento maior que teve já edições anteriores presenciais, né, mas nesse período de atividades online, a proposta, né, que está sendo desenvolvida ali é uma proposta de ver e debater sobre filmes africanos, é a proposta do que está sendo chamado Cine África em Casa, né, e aí três importantes pesquisadoras, né, estudiosas de cinemas africanos aqui da Bahia, a Ana Camila Esteves, né, que é a idealizadora da mostra de cinemas africanos, a Juscelia Oliveira, que eu vi também que está assistindo, ou estava, não sei, e a Morgana Lima, né, são as três que têm coordenado aí essas sessões do Cine África em Casa, e o Sambizanga foi objeto de uma dessas sessões, né, que é um filme que pode ser visto na internet, a gente divulgou o link também, e é possível ver o debate que foi feito sobre o filme, aprender mais sobre ele, né, isso eu acho que é uma dica também que eu queria deixar. Ótima dica, inclusive, né, porque às vezes a gente não tem tanto acesso, assim, a esses cinemas, né, por ficar restrito a mostras, enfim, às vezes a gente tem outras ocupações, enfim, não vai, então eu acho que é bom a gente aproveitar essa oportunidade para conhecer no nosso lar. E dá um alô aí para o Luiz Loja, para o Paulo e para a Cléo que entraram aí também, para todos os outros que estão aí também. E agora você traz um filme que já é bem mais contemporâneo, que é o Rafiki, que trata de várias questões da diferença, né, de uma diferença cultural, religiosa, identidade sexual, e como essas questões são trabalhadas no filme, no contexto, em relação ao contexto africano, né, e o que torna esse filme relevante do ponto de vista estético, não só do ponto de vista de conteúdo, você possa dizer. Tá, é isso, né, eu dou esse salto para a Rafiki nessa sugestão de um cinco filmes, cinco filmes é muito pouco, claro, né, para falar de um universo tão imenso como a África. e aí a escolha de dar esse salto é justamente decorrente de, reconhecendo que há esse limite, né, da nossa perspectiva, queria chamar a atenção para a importância que tem hoje, né, as mulheres realizadoras de cinema nesse contexto africano também, e chamar a atenção para um filme que evidencia como o cinema africano, na sua diversidade, se desenvolve em parte também para muito além dessa luta pela descolonização que está ali no início histórico, né, que foi, os três primeiros filmes eram mais ligados a esse tema, né, digamos assim, da descolonização. Esses filmes mais recentes, né, esse, claro, não é algo tão recente, tem muitos filmes anteriores que já apontam nessa direção, mas esse é um filme, o Rafiki, que participa dessa tendência de tentar usar os cinemas africanos para pensar o que está acontecendo hoje, né, para pensar questões muito contemporâneas, para pensar as sociedades africanas na sua diversidade hoje. Então, Rafiki aborda a questão da sexualidade, por meio da história, né, dessas duas garotas que se apaixonam e que, enfim, e o filme foi objeto de uma série de debates, foi censurado no Quênia, né, que é o país onde a realizadora nasceu, foi onde ele se passa, né, e foi, e é um filme, então, que chama atenção para o fato de que, bom, muita coisa, né, mas entre essas coisas que ele chama atenção está o fato de que o cinema africano contemporâneo é imensamente diverso, né, e se apropria de questões muito contundentes, explorando tanto formatos mais convencionais como formatos que a gente poderia perceber como mais experimentais, né, então, Rafi, que é um filme que também tenta se aproximar de uma narrativa, de uma narrativa mais próxima de um grande público, né, uma narrativa que tem um queimelo dramático até, que tem uma dimensão muito bem construída, né, de um roteiro elaborado como filme narrativo bastante próximo daquilo que a gente está mais acostumado, vamos dizer assim, a consumir, né, no contexto mais geral. E o último da lista, dessa lista de cinco filmes, é o mais recente deles, que é o Atlantica, e ele tem o que eu acho muito interessante na Atlantica, além do fato da Netflix, que é um facilitador muito grande, né, para a maioria de nós, é o como ele usa as tradições ali, a visão de, a visão cultural mesmo do povo como recurso da própria narrativa. E eu acho que também dá para fazer uma leitura política ali, mas do que que você acha que esse filme pode ser uma porta de entrada, além do fato de estar na Netflix, para um público mais jovem, por exemplo? Vou pensar, vou tentar chegar nessa resposta, é uma boa pergunta, mas realmente é super importante falar da Netflix, acho que esse filme, um dos motivos para destacar ele é justamente o fato de estar na Netflix, mas não apenas estar na Netflix, mas o fato de que esse filme tem uma história muito peculiar. Ele foi lançado no Festival de Cannes do ano passado, e logo depois a Netflix adquire os direitos desse filme. Então, ele praticamente não foi exibido em sala de cinema e ele fica, então, já para estrear dentro da Netflix, e isso acontece no final de novembro do ano passado, quando ele se torna, então, parte do acervo de produções africanas da Netflix, que está em franca expansão, inclusive. A Netflix tem investido nessa corrente aí tem investido solidamente, inclusive, numa produção africana emergente que é muito interessante, muito rica, muito diversificada, e o Atlantique é um dos elementos ali, dessa produção muito mais diversa. Tem outras produções da Netflix vindas de outros lugares completamente diferentes, como o contexto da Nigéria, como o contexto sul-africano, mas o Atlantique eu quis destacar, além de ser um filme que eu gosto muito, enfim, todos esses filmes são filmes que eu gosto muito, esse foi um critério também, falar de filmes que eu gosto, mas foi também pelo motivo de, bom, um motivo, pelo menos, foi Mati Diop, que é a realizadora, é a sobrinha de um importantíssimo realizador africano chamado Jibriu Diop Mambeti. Eu não citei nenhum filme dele até agora, mas eu poderia ter citado, é uma figura incrível, tem um filme lindíssimo chamado Talk Book de 73, se eu não estou enganado, a data exata, que é, enfim, fabuloso, tem um filme que está sendo agora restaurado, acabou de ser restaurado recentemente, chamado Hienas, que é de 92, enfim, teve uma carreira muito curta, o Mambeti, é uma figura importante, mas citar Mati Diop não é só por isso, evidentemente, ela é também uma realizadora importantíssima desse contexto contemporâneo, e com Atlantica ela faz essa obra que me parece muito rica, para tanto se aproximar com um certo público, flertando um pouquinho ali com uma certa linguagem do cinema de terror, até dialogando um pouco com uma certa ideia de fantasmagoria, até de zumbi, dependendo da leitura, mas ao mesmo tempo falando de questões contemporâneas, de desigualdade no Senegal contemporâneo, e falando de uma questão crucial que persiste desde o primeiro filme que a gente falou até hoje, que é a questão dessa experiência da migração, que está ali no Atlantique como um grande pano de fundo trágico e como um grande mote ali da narrativa, um grande interesse dela. Enfim, tem muitas outras questões do filme, mas eu acho que pensando também na sua pergunta, o que dá a ele esse lugar ali na Netflix tão singular, são esses pontos. Enfim, eu gosto bastante de como a Matilde Oupi desenvolve isso no filme. E você tem mais alguma coisa a falar aí sobre os filmes que você não falou? Alguma outra recomendação? A Kaju está falando que tem séries africanas incríveis, Netflix também, daí talvez citar alguma série, não sei. Sim, bom, eu acho que vale mais a pena eu indicar que todo mundo busque no perfil da Mostra de Cinemas Africanos, o site tem feito e o perfil tem feito recomendações também sobre essas séries e sobre todas as produções. mas enfim, eu acho que não vou destacar nenhuma porque eu também não tive nem tempo nem capacidade de ir atrás de tudo isso, a produção é vasta, é significativa, então eu acho que é também uma coisa que eu preciso ir atrás, mas além de tudo isso teria muita coisa para falar, eu acho que são várias as entradas possíveis nesse universo, se deixar eu fico falando aqui um tempo enorme, mas o que eu acho que seria teria de mais interessante para conclusão, talvez um pouco provisória dessa conversa, é ressaltar de novo que é crucial essa expansão de horizontes imaginativos, de repertório mesmo, eu acho que o nosso contato com o audiovisual amadurece, nosso olhar para o mundo amadurece muito, eu acho que é fundamental reconhecer essa diversidade do cinema africano desde o momento em que ele surge, mas cada vez mais hoje em dia, isso tem sido um dos traços mais marcantes, e finalmente eu acho que também mencionar que há alguns filmes africanos sendo exibidos nesse festival que está em andamento chamado We Are One, que está acontecendo via YouTube, a partir de seleção de diversos festivais, tem alguns filmes online, então filmes como Camedeus, que é um filme que vai ser objeto inclusive do próximo encontro do Cine África em Casa, já fazendo também a propaganda, não é meu projeto, mas eu adoro, então acho que é importante citar, e até o dia 7 de junho esses filmes, não só esse que eu citei, o Camedeus, mas outros também estão entrando no YouTube e ficando sete dias em cartaz ali, então qualquer pessoa pode assistir, infelizmente eu acho que nem todos tem legendas em português, então em alguns casos talvez isso seja um fator limitador, mas de todo modo essa produção está chegando forte, e tem inclusive uma playlist, Janaína agora acabou de postar o link para uma playlist chamada Black Voices que reúne um pouco essa produção, não apenas africana, mas a produção de cinema negro, vamos dizer assim, de audiovisual negro, que está circulando nesse festival. Juliana mencionou algumas séries aí da Netflix, Lionheart, Queen Sono, enfim, tem várias outras, tem filmes, como um filme chamado Cinquentonas, por exemplo, uma comédia dramática originária da Nigéria, enfim, é uma produção muito diversa, muito interessante, tem vários caminhos a serem seguidos. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, a conversa realmente renderia muitas horas, nós podemos repetir depois com mais cinco filmes, quem sabe. Muito obrigado, Marcelo, pela sua disponibilidade, gentileza, de estar aqui dividindo seu conhecimento com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar sobre isso, isso me fascina, me deixa empolgado demais, é sempre bom falar sobre isso, é ótimo poder compartilhar e, enfim, vamos fazer isso mais vezes, acho que estou à disposição também. E dá o seu serviço aí, onde as pessoas te acham, seu site, sua página. Ah, sim, eu já fiz tanta propaganda para outros projetos e tal, acho que, bom, legal, legal você lembrar mesmo, enfim, eu mantenho o site com algumas coisas que eu faço, que eu estou precisando dar uma reorganizada nele, inclusive, mas está online, está tudo, muita coisa está lá, chamado Incinerrante, o endereço é incinerrante.com, enfim, não é muito difícil de achar, estou no Facebook, no Twitter, aqui no Instagram, enfim, fiquem à vontade para acompanhar, tenho tentado compartilhar as coisas também, coordeno hoje aqui na UFB um grupo chamado Arqueologia do Sensível, que também convida as pessoas para acompanhar as atividades do grupo, a gente tem feito muita coisa envolvendo essa nova situação, com transmissão online, etc, então em breve vamos ter mais conversas, palestras, transmitidas online, enfim, um monte de coisa para a gente poder usufruir, digamos assim, minimamente das conexões que a gente pode fazer com essas tecnologias, né, então, vou, enfim, acho que deixar essas duas sugestões, o Arqueologia do Sensível e o Ensino Errante como canais principais aí, e vi agora que uma pessoa sugeriu que eu coloque no meu Instagram, né, os filmes que eu indiquei para essa conversa, vou fazer isso também, vou lembrar de fazer isso depois, para não deixar passar, e acho que é isso. Então, um abraço grande de novo, Marcelo, um abraço grande a todos vocês, Mada, porque acabou de entrar, um beijo, tchau, até mais.